Querido, quando quer pelejar, não escolhe lugar, não há quem possa impedir. Senhor Jesus, que o seu sangue verteu, Venceu a própria morte, mostrando a todos que ele é filho de Deus. Senhor Jesus, o Senhor Jeová, mas se tu quer pelejar, pelejar. Nos ares que eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa fazer as nossas vidas aqui mudar. Nos ares que eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Nos ares que eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Se eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Se eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Se eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Se eu vejo a vitória é da igreja, vitória que possa minha vida mudar. Olha o farão, paixão de guerreiro Olha o farão, paixão de guerreiro Olha o faro, paixão de guerreiro Olha, bebê, 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 já Olha, bebê, 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 já É o que mais nos enxergar Olha, bebê, minha, eu te indica Olha, bebê, minha, eu vou estar em casa Eu já vou você, ninguém vai te parar Eu não desce, não desce, não desce, não desce, não Ai, bebê, minha, eu te sigo a dar Vai, bebê, minha, eu te sigo a dar Deixa eu acontecer, ninguém vai te parar Olha, bebê, se não desce, não desce, não desce, não Parece que essa luta não vai ter Parece que essa prova não vai terminar Até parece que Jesus vai ser a lente Até parece que o rio vai te acertar Olha, parece que o mar não vai Olha, parece que Jesus Olha, parece que os leões Ei, irmão Jesus não faz ninguém vai Jesus não levanta ninguém vai estar lá Ei, é pra ganhar É pra presa É pra ganhar É pra presa Beleza Beleza Neste lugar Olha, eu falei Mas eu tô machando Soldado Mas eu tô machando Soldado Mas eu tô machando Soldado Mas eu tô machando Olha, soldado Mas eu tô machando Olha, soldado Mas eu tô machando Mas eu tô machando Aprenda que o mundo tá Cê na chumara de poder É pra levar Eu perguntei É emprego aí É emprego aí É poder É poder Eu aparei Eu aparei Sentei a você Olha, eu tô aí Ele se educar Olha, beleza Olha, beleza Beleza Aqui Olha, beleza 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 Olha Olha, papai Ele está me ajudar Deixa o teu olhar Para se renovar Olha, papai Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Ele é minha Não desce Enemigas continuam na obra Enemigas continuam ligados Continuam na posição E o amor se sobrou Continuam Não pare, não pare, não para não Olha não pare, não pare não, não, não Olha não pare, ordem A ordem é pra baixar Olha não pra baixar Não se mudar Olha não para Olha não para Ele deixei de chamar Ele derreve você Olha não desce, não desce, não desce não Papai, te toque beijar Operar nesse lugar Operar nesse lugar Ele tem providência de Jesus A providência chegar Ele chegar Ele chegar O guerreiro É o grande É o interme Eu, 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 secretário isotrando Tá, dá, dá Duu, ele é Ai Tá, 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 tá Ele é poderoso ele é mais justoso É uma parada aqui É uma parada aí É uma parada Perdi, me senti Acabou, hein? Eita, pés, anda aqui Eita, rei, nossa irmã, meu filho É filho, confia É filho, acredita Tá ganhando pelas nossas causas Tá ganhando principalmente pela família O dinheiro não gosta não, irmão E pra as famílias do rei Eu vou não poder me ar Pegar tua espada e começar a malhejar Pegar as coisas aí Olha quem já chegou aqui Olha quem já se faz presente aqui Ele é o Jesus de Nazaré Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Ele é, Ele é Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Glorifiquem, Deus Glorifiquem, Deus Glorifiquem, Deus É uma oportunidade que tu recebe na presença dele É uma alegria É uma presença Obrigado, Senhor Levanta a mão em cima Obrigado, Senhor Pega o renovo Pega a graça Pega o chão dobrada Pega tudo em outro É sempre tudo novo É tudo novo É tudo novo É tudo novo É glorificador 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 Ele é santo É renovoa É infinito É Deus Altíssimo É poderoso É glorioso É santo É a chama da sua graça É santo É de anjo É essa casa É sempre ali É sempre o mal Poder te perceber Entre as suas vagas Toda para libertar A terra É chão E é santo Er 선 Eranvoa Eranvoa rio Me fi steppel Levanta o trope Levanta o trope Na terra Léanvoa o cheiro Gracias om Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Se voa no mistério Olha pisando, pisando Pisando no fogo Tapete, tapete Tapete de fogo Tapete de fogo Deixa o tapete envolver Deixa Jesus envolver É invaso Deixa Jesus envolver Deixa o tapete envolver É o mistério Que Ele tem com você Eu renovo todo dia Essa é a graça Que Ele tem que tu sinta Todo dia Presença dEle A presença dEle Espírito Santo Espírito renovador Espírito curador Da florida da alma Ei Passei aqui Fica aqui Aleluia Aleluia Glorifica igreja Glorifica 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 Obrigado Senhor Glória Glorifica 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 Ganhei uma túnica Não pedi Não barbei Não comprei Ganhei Ganhei uma túnica Muito linda Tão perfeita Várias coisas eu Ganhei Mas uma coisa é Que eu não entendi É que quando aquela Túnica eu vesti Causou inveja Entre os meus irmãos Não pode não Há um ponto De causar Invitação Não mais Me diga mesmo Que culpa tem você É que o Pai gostou de ti E assim te escolheu Te escolheu Túnica O Pai é da quem quer Pois somos filho Somos da casa Também José Vai conversar Vai conversar com meu Pai Pergunta por que O que ele deu Que ele deu Sempre muda o ciúme E quem no passado Vai chamar pra festa Pra motivo comemorar A unção que você tem Foi o Pai quem deu Essa voz que você tem Foi o Pai quem deu Essa graça que tu tem Foi o Pai quem deu Essa chamada de arte Foi o Pai quem te deu O salto é o ponto para Mas foi o Pai quem deu Foi o Pai quem te deu Descansa Então canta Fica firme Foi o Pai quem deu Ninguém mata Quem é o Pai quem deu Uma unidade Ninguém esconde Quem é o Pai quem deu Uma unidade Ninguém aposta Quem é o Pai quem deu Apenas abraça a boca linda E glória e filha E quem mata Quem é o Pai Deu uma unidade Ninguém esconde Quem é o Pai Obrigado Senhor Ninguém Deu uma unidade Apenas canta Pois o Pai quem é o Pai quem deu Deu uma unidade Deu uma unidade E glorifica Pois ela já é sua Ninguém mata Quem é o Pai Deu uma unidade Ninguém esconde Quem é o Pai Ninguém abafa Quem é o Pai Levanta a sua mão Irmão Irmão Sinta-se agrada Sinta-se Pois ele te deixou Com uma unidade Ela é tua É tua filho Jesus te escolheu Te levantou Já te separou Apenas continua Pois ela é sua Assim a igreja não é fruta Ao nome do Senhor Amém